Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, videozinho solto aqui pra vocês, tá? Porque eu ia falar de X, depois eu pensei em falar de Y, aí eu abri a Money Times e a gente vai falar de um monte de coisa, tá bom? Então, vídeo solto, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha, venha ser membro do canal. O vídeo de membros de hoje tá muito bom, inclusive, e tem consultoria de membros pra semana que vem, tá? O que acontece? O que que acontece, tá? Deixa que a gente vai falar de VIA daqui a pouco, mas nós vamos falar de VIA também, tá? Nosso mini índice hoje sobe 1.38, 1.39, enquanto o Ibov volta pra 1.35% de alta, ensaiando o rompimento da própria semana, né? Máxima de 111,643, falta ali 100 pontinhos, no caso, pra rompimento de máxima do nosso Ibovespa. E olha, não, volta do Ibovespa, vamos lá do Ibovespa de novo, tá? Olhando o nosso Ibovespa, nós estamos no canalzinho de baixo ali, com maio, com 6.81% de alta. Nós temos só mais 3 pregões, tirando esse aqui, né? Considerando que esse aqui mantém, vamos supor que feche aqui 1.36 de alta, tá? Então, nós teremos no mês 6.82, que é bastante coisa mesmo, né? Positivando até o ano. E nós temos só mais 3 pregões, e é difícil imaginar os próximos pregões aí do nosso querido Iboves devolvendo tudo, tá? Muito bonito aqui, enfim, tá tudo maravilhoso. E aí, eu ia falar de VIA, mas o que eu começo a perceber, né? Olha esse tipo de matéria aqui, ó. Qual que é o intuito desse tipo de título, né? Isso daqui é pra um sardinha em geral aí que não acompanha o canal aqui, por exemplo, ver e pensar que tá tudo ruim, né? Olha lá, os investidores estrangeiros que estão vendendo ações no mercado secundário, na B3, cerca de uma semana. Porém, desde a quinta-feira da semana passada, o ritmo de saques de recursos externos na Bolsa Brasileira vem ganhando força, né? É, assim, dane-se o que eles estão fazendo. Por quê? Porque o nosso mercado está subindo. Então, qual que é o intuito desse tipo de matéria? Sendo que a gente teve lá justamente hoje de manhã no Morning Call, aquela matéria que eu postei lá no Instagram, arroba o Pai Peter, inclusive, de um gestor opinando ali que a Bolsa pode realmente subir, né? Cadê, ó? Estamos próximos da virada aqui na Bolsa. Quando acontecer, não será aos poucos. A gente falou um pouquinho disso, tanto no Morning Call quanto no Morning Call de membros, né? E qual que é o intuito? Sinceramente, eu não gosto de ficar em teoria de conspiração e de drama e etc. Mas realmente parece que alguns veículos de mídia, eles trabalham pra confundir o investidor médio aí, né? Basicamente. Por quê? Porque lembra aquela baboseira que a gente sempre brinca e zoa aqui no canal? Porque, voltando, né? Entre parênteses. Tudo que remete a uma certeza na renda variável, ela não serve pra nada. Se você teve uma ideia e essa ideia remete à certeza, exclui ela da renda variável. Porque ela só vai te lascar. Escreve o que eu tô te falando, né? Ó, é bom, vem avançando enquanto a gente conversa. Rompeu o topo agora, hein? E aí, o que a gente tem, né? Ah, venda em maio e vai embora. O famoso selling may and go away, né? O que nós temos em maio? Pra quem ficou líquido, sinto muito. Tá? Uma pancada de alta. E olha, eu realmente acho bem difícil aqui a devolução dessa alta em três pregonhas de maio, tá? E óbvio, pode ser que devolva em junho, né? Apesar de junho estar bem carregado aí de notícias bem... Fatos relevantes, muito relevantes mesmo do nosso macroeconômico aí pra mais altas, né? Pra maiores altas. Eu acho difícil imaginar que não foi o último mergulho. Lembra aquele papo do último mergulho? Eu acho bem difícil imaginar que nós não estamos realmente enxergando uma viradinha aí da bolsa que rolou o último mergulho e que daqui pra frente nós podemos ter grandes altos. O Ibov, ele traduziu isso um pouquinho melhor, né? O Ibov fez aquele último mergulhinho aqui como a gente idealizou, apontou pro alto em março e vem a alta boa. E a galera de maio que seguiu essas certezas de mercado de vender acabou se lascando. E você que tá aqui no canal, você deveria se blindar desse tipo de comentário, desse tipo de análise, desse tipo de certeza, porque tudo que é certeza na renda variável não é nada. Essa é a verdade, tá? Então, eu abro aqui o vídeo fazendo essa crítica, esses tipos de matérias e etc. Torcendo, obviamente, pra grande virada aí do nosso mercado se concretizar cada vez mais, mas é o que eu sempre falo. A grande virada, você tem que identificá-la lá na baixa, né? Por isso que nós fazemos aportes recorrentes, sempre procurando ali os pontos mais chaves para a compra. Por quê? Porque a hora que confirmar isso daqui, tendo bem técnico mesmo, uma confirmação de virada de IBOV é lá nos 130 mil aqui no mini índice, né? No caso, pra Ibovespa, vamos ver com carinho aqui, ó. Vou pegar o mensal, vai, pra ficar um pouquinho mais chave, né? A gente vai ter aqui uma virada lá nos 120 mil, né? Quando buscar os 120 mil e começar a mostrar rompimento, é que nós vamos ter uma confirmação dessa virada e etc. E aí, meu? Aí é tarde demais, aí um monte de ativo já subiu, né? Você perdeu os melhores preços ali, né? E eu sei que vocês sempre estão buscando os melhores preços. Então, muita cautela com os veículos de mídia. Chega uma sexta-feira de queda no dólar, que tá brigando aí pra subir, né? E de alta no índice, que tá brigando pra manutenção em maiores altas, o que tá muito bom. E aí, eu começo a ver esse tipo de matéria, eu fico bem chateado, tá? Mas, enfim, fica aí o aviso. Vamos lá pra via agora, tá? Porque a gente falou de via um pouquinho, lá no nosso querido análises gráficas matinal, tá bom? E aí, eu tenho que falar de novo sobre ela aqui com vocês. Por quê? Porque nós estamos carregando altas de cotação com quedas nas alugadas, né? A gente consegue, inclusive, observar isso aqui no próprio gráfico, né? Um pico. Agora os aluguéis voltam, tá? E nossa via, ela vem apresentando também em maio uma super alta. Vários ativos estão apresentando, tá? São 41 milhões de volume. Hoje vai subindo mais um pouco. Já deu aquela tremida clássica na base de abertura, né? Mas eu até perdi o timing do vídeo. Por quê? Porque aqui no 2,40 a gente tinha um número de ordens muito grande, inclusive, né? Maior do que tá aí agora, tá? E aí já foi consumido um pouco dessas ordens, já rolou um pouco de ataque lá que subiu até no 2,41, enfim, né? Tá bonitão aí, bonital e tal, enfim. Belezinha. E a nossa via tá fazendo justamente aquilo que a gente comentou um tempo atrás, né? Rompimento daquela LTB, e então o rompimento de uma região de topo, por consequência, e a busca pelo 267. Então, eu acho que via, ela é bem democrática, inclusive o mercado todo ele é, né? Tem isso pra todo mundo. Mas se você é holder, você não vai fazer nada. Nem quando bater lá no 267. Mas se você não é holder, quer especular, eu diria que tem uma comprinha de 11,3% aqui até buscar aquele 267. E eu diria que esse 267, ele vem mais rápido do que nós podemos imaginar aí em breve pra uma via, tá bom? Claro que não quero incentivar ninguém a nada, tá bom? Eu mesmo sou holder de via, não faço especulação com ações, faço especulação com mini índice e mini dólar. Inclusive, tá postado no Telegram e lá no Instagram, arroba o Pai Peter, os resultados de hoje, tá? Mas galera, varejo vai animando junto com o mercado. Magalu tenta tirar um pouco o atraso. Deixa eu ver a nossa querida Americanas aqui, ó. Tá no 0x0, é outro case, né? Mas varejo aí vai representando, né? E aí, deixa eu ver, Meli 34. Ó, Meli 34 subindo apenas 0,63, né? A gente compara Meli 34, inclusive análise aqui de Meli 34, você acha na área de membros, justamente sobre aquela matéria lá de, ah, compre Meli 34, não compre varejo brasileiro, tá? E lá na área de membros eu explico um pouquinho, porque isso não é uma boa ideia, tá? Inclusive com o gráfico de Meli 34, tudo bonitinho. Então, o que a gente tem pra via, pra Magalu, as duas grandes varejistas? Temos o exercício de nossas paciências pra compra de longo prazo, que a gente já vem praticando isso desde 2020, 2021. E agora, galera, é holdar, tá? E eu insisto, repito, bem papagaio, bem chato mesmo aqui, bem horroroso. Nossa, Peter, de novo, de novo, porque você já sabe, o outro pode não saber ou não ter engolido a informação corretamente. A hora que varejo, se o seu PM está abaixo de 5 reais, por exemplo, a hora que grande varejo chegar no seu PM, respira fundo e seja paciente pra não alfaçar, tá? Não seja mão de alface, beleza? E eu falo isso brincando, mas de uma forma séria, tá? Por quê? Porque muita gente vai vender um monte de ativo que está subindo agora no 0 a 0, galera. Não venda no 0 a 0. Você esperou na baixa, espera na alta. Ou você só sabe esperar na baixa. Tá? E outra coisa, hein? Eu falo isso, mas isso não é uma regra, tá? Chegou no seu PM, passou ali os seus 2%, 3%, 5%, que seja, está muito alavancado, quer se desalavancar, aí eu até apoio essa decisão. Se desalavancar é diferente de vender toda a sua posição, beleza? Se desalavanque com força, com gosto. Putz, passou meu PM, vou me desalavancar agora, vou colocar essa grana em outros ativos que pagam proventos ali de geração de valor e etc. Aí beleza. Aí você deixa o resto do capital lá, correndo pra você lucrar um pouco. Isso sim é aceitável. Agora, vender depois que passa do PM, qualquer ativo que seja, a não ser que seja um ativo muito tranqueira mesmo, ali que não tem futuro, eu acho balela. Mas, esses ativos que nós estamos justamente vendo uma virada de mercado e devem se beneficiar a longo prazo com queda de Selic, não faz o menor sentido você alfaçar quando chegar no seu PM, tá? E destaque para grandes bancos subindo hoje aí, Banco Bradesco, YouTube 4, Banco do Brasil e Sambionse aí, tentando, né? Sambionse dando uma patinada, tá? Destaque também para Banco Inter e Azul 4, que estão somando altas aqui, a gente vai abordar tudo isso no nosso querido fechamento semanal mais tarde de hoje, beleza? Então, vídeozão com dois assuntos macros, damos uma pinceladinha aí em outros ativos também, deixa o like, venha ser membro do canal, só o vídeo de hoje, vire membro hoje aqui no YouTube, assista o vídeo de hoje, tá aqui no primeiro comentário fixado, vou facilitar a tua vida, você vai mudar a sua cabeça, tá? É muito bizu, muito pesado, é conceitual, é análise gráfica, é tudo, beleza? Plataforma de day trading, acabamos de bater meta no índice dólar, inclusive eu ganhei com compra no índice, ganhei com compra no dólar ao mesmo tempo, tá? Eu vou explicar isso lá no pós-mercado hoje dentro da plataforma, para quem gosta de especulação e day trading, me siga no Instagram, arroba o pai Peter, vídeozão no meio do dia, acho que ficou bacana, tamo junto, partiu!